Quando se fala em pecuária de corte, o Mato Grosso do Sul é um estado referência, não somente por ser um dos maiores produtores do país, mas também por criar animais que permitem uma maior economia para o produtor, sem perder a sua alta qualidade, que tem conquistado cada vez mais espaço no mercado nacional e internacional. Mas todo esse trabalho só é possível graças ao melhoramento genético e eventos como a Semana da Genética, que foi realizada pela Embrapa GeniPlus, tem sido fundamental para auxiliar os pecuaristas do estado na busca por esse aperfeiçoamento. O Mato Grosso do Sul conseguiu alcançar um estágio não só de qualidade de produção, como de mercado, que é extremamente importante para a cadeia produtiva como um todo. E dias de encontros técnicos como esse, ajuda a fomentar, divulgar o que há de melhor em termos de genética, tecnologia de produção, discussão sobre os mercados de uma maneira geral. Então a gente só fica com muito orgulho do que a cadeia da pecuária de corte construiu ao longo desses anos aqui no estado. Durante a Semana Genética, a Embrapa GeniPlus reuniu pesquisadores, criadores, técnicos e convidados em uma sequência de eventos que trouxe conhecimento a respeito das técnicas de melhoramento genético. A abertura da semana contou com um encontro realizado pelo Nelore IPB, parceiro da Embrapa GeniPlus. Nos coube a quarta-feira de abertura, onde nós fomos aqui presenteados por uma palestra maravilhosa do governador do estado, exaltando, mostrando a potencialidade, a potencialidade que o estado tem hoje. Hoje também foi uma honra muito pessoal. E para marcar o encerramento da Semana Genética, no último dia foram anunciados os ganhadores da prova de avaliação e desempenho da raça Nelore. Essa etapa consiste em avaliar a expressiva contribuição para o melhoramento dos rebanhos bovinos de corte do país, identificando e também promovendo os animais de grande potencial genético. A primeira prova foi realizada em 2016 e, desde então, participaram mais de mil touros da raça Nelore. Assim que eles chegam aqui, a gente tem um processo, um manejo de entrada desses animais. Nesse, a gente vê todas as questões sanitárias, faz algumas pesagens, algumas medidas desses animais, coleta de CE desses animais. E, em seguida, a gente entra no período de adaptação desses animais com relação à infraestrutura do ambiente, porque esses animais não estão acostumados com o ambiente que eles entram aqui. Eles passam por um período, então, de adaptação de 21 dias. E, posteriormente, a esse período, a gente faz um outro manejo e esses animais, eles entram no confinamento, então, na coleta de dados efetiva da prova. O touro do seu Nedson foi reconhecido não somente uma, mas duas vezes, inclusive no prêmio de melhor criador. A gente faz o trabalho do dia a dia e durante anos, porque o trabalho de melhoramento genético, ele é um trabalho árduo, contínuo e lento. Ele demora muito tempo para aparecer, os resultados. E aí, a gente ganhando dois prêmios hoje, com um animal muito bem colocado na prova. E ainda o de melhor criador da prova, então, mostrou que o trabalho da gente vem sendo construído de forma muito consistente, de forma muito técnica. E isso deixa a gente muito emocionado, orgulhoso e mostra que a gente está no caminho certo. E depois de anos de trabalho com o melhoramento genético, o touro da Guta também esteve entre os ganhadores. Ter um novo touro da nova geração, sendo um dos escolhidos entre uma população enorme, entre tantos criatórios de evidência, para nós da Elge, é um orgulho. E a gente segue essa seleção, esse processo a fundo dentro da fazenda. E é isso que faz com que a gente consiga, cada ano, prosperar, porque é uma união entre o programa de melhoramento e a fazenda. Obrigada. Obrigada.